Demorei porque eu tava esperando minha sobrancelha crescer. Eu gosto de lembrar que eu sou designer de sobrancelha formada, eu tenho dois cursos, então eu sei o que eu tô falando, eu trabalho com isso. Esse vídeo é pra você fazer uma limpeza na tua sobrancelha básica, mas não te impede de ir numa profissional pra fazer um designer bom. Você vai precisar de caneta, uma régua e uma pinça. Nesse vídeo eu vou estar usando um lápis dermatográfico porque eu acho mais fácil. Primeiro de tudo, a gente precisa achar o ponto inicial da tua sobrancelha. Você vai encaixar o lápis na aba do teu nariz. Mas se teu nariz for um pouco larguinho ao meu, você vai precisar encaixar no começo da aba, porque no final da aba você vai cortar muito o começo da tua sobrancelha. Então vai depender do teu nariz. Se o teu nariz for um pouco mais fininho, você pode colocar no final da aba, mas gordinho você coloca no começo. Pra fazer com a régua é a mesma coisa, é só encaixar e marcar com o lápis. Você vai fazer isso dos dois lados, encaixa o lápis na abinha do nariz e marca. Agora a gente precisa saber onde é o ponto alto da tua sobrancelha, ou seja, a parte mais arqueada dela. Então você vai pegar o lápis, encaixar no meio da tua boca, ou seja, no cantinho do cupido da tua boca, encaixar no final da abinha do teu nariz e mais ou menos no meio do seu olho. Eu sempre falo mais ou menos porque caso você seja extrábica, o seu olho vai acabar atrapalhando. E você vai fazer isso dos dois lados, cantinho da boca, cantinho do nariz e marca o ponto alto. Agora a gente vai descobrir o ponto final da tua sobrancelha, ou seja, onde ela termina. Então você vai encaixar o lápis no finalzinho do teu olho, onde ele termina, e no cantinho da boca de novo. Encaixa o lápis nesses dois pontos e marca lá em cima. Você vai fazer isso dos dois lados. Cantinho da boca, cantinho do olho e marca lá no final. A regra é, tudo que tiver pra fora dessa linha, você vai tirar. Isso vai ser no começo e no final, porque lá na parte arqueada você não pode tirar muito, senão você vai tirar o formato dela. Uma dica que eu sempre dou é você desenhar tua sobrancelha conforme essa marcação, então você vai literalmente contornar ela em volta. Essa dica é muito boa porque você nunca tira demais e sim só o necessário. Já garanto pra você que isso vai fazer uma diferença enorme e vai te dar uma limpeza muito boa. Depois de terminar, é só tirar tudo que tá pra fora do desenho. Se gostou, me segue pra mais.